Aquele carro que eu tinha não tenho mais Aquela velha empresa ficou pra trás O tempo é emplacável e tudo passará Que bom saber que posso confiar em Deus Aquelas roupas que usava hoje nem me servem Até meus velhos amigos já não me acompanham mais O tempo é emplacável e tudo passará Mas permanece a palavra do meu Deus Pode passar, eu sigo crendo Pode mudar, eu sigo crendo A fé que existe em mim ninguém pode roubar Quanto mais o tempo passa mais eu crendo em Deus Ele sopra o vento e traz Tudo no seu tempo A tristeza me aperfeiço Nas dificuldades Cristo me marcou Nada falta, Cristo é Tudo o que eu preciso Fecho os olhos e já posso ver Dias de alegria Sei que vou viver Morre as águas Vem me curar Abre via ao tempo Esperei com paciência no Senhor E ele entra em seus ouvidos Esperança Espero em ti Confiança Confio em ti Pois tu és Pois tu és Meu tudo tu és Meu mundo tu és Meu Deus Esperança Espero em ti Confiança Confio em ti Pois tu és Pois tu és Meu tudo tu és Meu mundo tu és Meu Deus Confio em ti Confio em ti Confio em ti